Vou eu perguntar o nome de alguém, onde mora e o que faz da vida. Lucas Lucco é um cantor sertanejo, seguido por milhões de pessoas, arrasta multidões por onde passa com o seu show e sempre foi um defensor do crossfit no Brasil. Dono de um dos shapes mais lindos do Brasil, o Lucas Lucco tem aquele corpão de fazer inveja em muito marmanjo, mas deu ruim para ele. Recentemente ele teve um problema lá fazendo crossfit, arrebentou uma fibra do peito, fez uma cirurgia e está afastado dos palcos. Será que ele fez alguma coisa errada? Será que o crossfit é que faz isso com as pessoas? Bem, essas e outras perguntas a gente vai descobrir agora. E eu já estou prontinha para uma aula de crossfit. Crossfit, é mocinho ou é vilão? E para responder, Rafael Machado, coach, é o que? Com certeza é mocinho. O crossfit foi feito para todo tipo de pessoa. A gente vê que na nossa aula nós temos pessoas treinadas e temos senhoras de 60, 70 anos que fazem o mesmo treino. O que vai mudar é que a gente pode adaptar. Tudo aqui a gente adapta. Então, se for bem instruído, se for bem orientado, com certeza é mocinho e todo mundo pode praticar. Pois é, aconteceu essa infelicidade aí com o Lucas Lucco, que por tantos anos ele defendeu esse esporte. Certamente vai continuar defendendo. Teve esse pé-reps. Mas tem como evitar esses pé-reps da vida? Na verdade, assim, tudo influencia, né? A rotina de vida dele, talvez recuperação, noite mal dormida. A rotina dele é uma rotina muito corrida. Então, se a pessoa tiver uma recuperação legal, se a periodização for legal, se o professor for bom, então assim, ó, só tem a ganhar. E vem cá, tem uma questão aí que as pessoas de casa não sabem, principalmente as que não praticam exercícios físicos. O sono é a metade da musculação, não é? Com certeza. É no sono que você vai liberar os hormônios e que vai ajudar muito nessa recuperação. Engatar show, dormir pouco e fazer musculação? Com certeza é prejudicial. Então, vamos ver aqui uma coisa. Eu vim cá pra treinar, porque a menina falou ali que emagrece 8 quilos em 6 meses. Isso é verdade? Emagrece mesmo. Se tiver a atividade física associada a uma alimentação regrada, com certeza... Não é nada, elas que comem docinho até hoje. Nosso outro professor, ele perdeu 14 quilos. O diferencial do crossfit pro treinamento funcional tradicional é justamente a intensidade. A nossa intensidade é muito alta, então é uma aula de uma hora. Porém, o nosso workout, que é a última parte da aula, vai ser a parte mais intensa, onde vai ter a queima de gordura na maior parte ali. Tô vendo aí que tá parando pra respirar entre o exercício e o outro. Já faz crossfit há quanto tempo? Quase dois anos. O que mudou no seu corpo? Porque tem muita gente que tenta musculação, tenta corrida e não dá efeito. Aí, ah, eu faço crossfit e tá dando resultado. Eu fiz mais de 10 anos de musculação. Nunca, assim, claro, enrijecimento muscular eu conseguia, mas emagrecimento não. E aqui eu consigo tudo de uma vez. Em seis meses eu perdi 8 quilos quando eu comecei a fazer o crossfit. Então, assim, a qualidade de vida aumenta e você trabalha o corpo inteiro, a aula é dinâmica, você faz amizade porque é turma. Então, eu acho assim, eu indico 100%. Olha isso, Brasil. Jesus acende a luz. Não, e faz crossfit há quanto tempo? Dois anos. E antes não era tudo isso? Não, antes não. Como é que era a sua saúde antes? Eu já fiz essa musculação há um tempo, mas o crossfit mesmo é que me definiu. Sabe, como saúde, qualidade de vida em dois. E como é que é explicar pra eles se eu faço crossfit? Não, eles acham o máximo. Máximo, máximo, máximo. E eu tenho um problema respiratório muito grande. Eu imagino, porque eu falo uma coisa assim, imagina, eu sou uma avó, uma inspiração dessa. E ela é linda, né? É engraçado, ser humano para de falar a idade com 30 e depois volta aos 60 porque tá tudo em... Quando tá com tudo em cima? É verdade. É verdade. Então, como eu te falei, qualidade de vida é fundamental. Então você tem que se preparar realmente pra velhice, pra você pelo menos terminar com uma qualidade de vida boa. E o crossfit te proporciona isso. Qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa pode fazer. Inclusive, vamos parar de conversa e vamos começar nosso treino agora. Então é o seguinte, o primeiro movimento que a gente vai fazer aqui é o deadlift, que você vai se aproximar da barra, flexiona o joelho, joga o quadril pra trás, isso, segura. Joelho atrás da barra, isso, postura retinha, olhando pra frente, boa. Subiu com a barra colada ao corpo, isso. Estende tudo. Como é que tá aqui? Tá desesperador! Com a postura corretinha, joga o quadril pra trás, flexiona o joelho, desce a barra, pode soltar. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Segura na corda e vai. Isso, tá excelente por hoje. Rapaz do céu, vamos lá. Isso, aí deu. Deu nada, agora eu esquentei o sangue, filho. Que é sangue de baiano, ó. Agora que eu quero treinar. Pode dobrar a tabela aí, dá tchau pro pessoal aqui e nós vamos continuar. Vamos pra bola? Bora, 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 bora fazer um all ball. Isso, postura. Base da largura dos seus ombros aqui, próximo da parede. Segura essa bola, agacha. Isso, postura. Joelho pra fora, chega perto da parede. Isso. Isso, agacha. Boa, sempre tronco reto. Tchau! Tchau. 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 Tchau.